Música Sou feliz, sou feliz, pois achei que me conduz ao meu país Música Mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país Música 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 Sou feliz, sou feliz, pois achei que me conduz ao meu país Música Mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país Música 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 Amém. Amém. Amém.